Então você começou a jogar Black Desert e notou que há carroças indo de um lado para o outro e não tem a mínima ideia do que se trata, ou sabe o que é, mas não tem o note de como iniciar as atividades de comércio para fazer grana extra? Não se preocupe, irei te ajudar. Antes de tudo, você precisa de uma carroça. Para conseguir uma, você pode comprá-la diretamente no estábulo, construir ou ganhar em uma missão específica do jogo. Caso você vá comprar uma carroça no estábulo, apenas se atente à capacidade de peso que a carroça poderá carregar e à velocidade, pois como você irá transitar entre vilas e capitais, é legal que você tenha um bom deslocamento. Se você for um jogador com mais tempo em Black Desert, poderá adquirir uma carroça em missão. Aperte O, vá em Surgeridas, procure pela missão Vida, Avanço de Nível, Honra do Clã de Comércio. A pena se atente para verificar se você tem os requisitos mínimos para iniciar a missão. Após a conclusão, você receberá o registro de carroça, Carroça Nobre, e poderá efetuar o registro da carroça no estábulo mais perto de você. Para construir uma carroça, vá no mapa, escolha uma das capitais, clique na opção de procura no canto superior direito da tela e veja se a capital possui oficina de carroças. Clique nas marcações mostradas e veja se a residência permite você construir a carroça que deseja. Caso você não conheça as carroças de Black Desert, deixarei um link na descrição com os modelos específicos existentes até o presente momento. Após escolher a carroça, verifique os materiais necessários para a construção. E agora está na hora de ir atrás dos itens. A maioria dos itens necessários para construir alguma carroça podem ser comprados no mercado mundial. Se preferir economizar alguns eros, a melhor opção é procurar os itens pelo mapa. Apenas o cavalo de carroça não poderá ser encontrado no mapa. Esse item você compra diretamente no estábulo por 15 mil pratas. Com todos os itens em seu inventário, basta colocá-los no armazém da capital. Se você não estiver no trabalhador, precisará contratar um para começar a construção da carroça. Para isso, procure pelo supervisor de trabalho da capital que você está e fale com ele. Selecione contratar trabalhador e tente contratar o que possui a melhor velocidade de trabalho. Ao encontrar um trabalhador decente, clique na opção em contratar. Agora aperte M, clique na capital onde será construída a carroça e procure pela residência. Ao clicar nela, veja se você está com a carroça que deseja construir selecionada. Estando tudo certo, clique em uma das tarefas a ser feita, selecione o seu trabalhador e clique em iniciar tarefa. Você pode colocar mais de um trabalhador na construção, mas para isso é necessário comprar alojamento na capital, realizando o mesmo procedimento de compra igual a oficina de carroça. Porém, irá selecionar a opção alojamento. Após isso, volte ao supervisor de trabalho e contrate mais um. Quando a carroça ficar pronta, retire o registro dela no armazém da capital e vá para o estábulo. Fale com o peão, selecione a opção estábulo, registrar montaria e dê um nome carinhoso à sua carroça e confirme. Pronto, agora você está pronto para iniciar o comércio. Antes de iniciar o comércio, é necessário que você tenha as bases conectadas com as capitais. Para conectar uma base, existem duas formas. Primeira, indo até o gerente de base de um determinado local, falar com ele, opção, gerenciar base, investir contribuição. Segunda forma, ative o pacote econômico, abra o mapa, clique na base desejada, investir contribuição. A segunda forma, não é necessário estar presente no local, é mais fácil e rápido. E se por algum acaso você não tiver a base anterior acoplada ou conhecida, o jogo as indicará em seu mapa para que possa ir até os locais e fazer o conhecimento. Tendo as bases conectadas, basta falar com o gerente de base, selecione a opção comércio, escolha o tipo de produto, colocar, escolha a quantidade de compra, comprar tudo. Será aberta a janela de contrato futuro? Aperte o botão direito do mouse no item que deseja colocar em sua carroça, selecione a quantidade de ok. Apenas lembre-se de deixar a sua carroça ao lado do gerente de base, pois se ela estiver muito longe, não será possível colocar os materiais dentro da carroça. A venda funciona da seguinte maneira, se você comprar os produtos na região de Serândia, como foi o meu caso, que comprei na fazenda Alejandro, não poderei vender em reina, capital de Serândia, mas posso vender em qualquer outra capital. Mesma coisa funciona para outros locais, caso você compre um item de comércio nas fazendas ou vilas de média, poderá vendê-lo em qualquer capital, exceto a Altinova. Para vender é simples, ao chegar na capital, procure pelo gerente de comércio e deixe a sua carroça próximo a ele. Fale com o gerente, selecione a opção comércio. Ao lado direito da tela, você verá o preço da venda do item, bônus de distância e o lucro bruto por cada peça. Se quiser receber um bônus a mais, clique em jogo de negociação. Realize um mini joguinho de ajustar a balança e pronto, seu lucro aumentou. No início, você tem 3 chances para conseguir equilibrar as balanças. Para aumentar essas chances, após pegar um determinado level em comércio, procure por um comerciante de luxo nas capitais e acesse a loja. Procure pelas roupas, roupa de comércio hábil ou traje de comércio profissional, e veja se você tem os requisitos mínimos para equipar uma delas. Se tiver, realize a compra. Para aumentar as chances, basta equipá-la enquanto você realiza o comércio. Ah, e o que acontece se você não tiver as bases conectadas? Bem, você pode fazer o comércio normalmente, mas no lugar de vitória, só virá derrotas. Então fique atento ao seu lucro antes de vender o material. Se algum item estiver com lucro negativo, verifique se a roda comercial que você está fazendo possui todas as bases acopladas com aquela capital. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de ler a dica do aventureiro na descrição do vídeo, de clicar no like e se inscrever no canal, pois isso irá me ajudar a continuar produzindo os guias rápidos de Black Desert. Então tenha um bom jogo e nos vemos no próximo vídeo.